Abertura Sou denotado, terá a mais forte O ato rei, brilha de sol A potestade, nosso futebol Vem urgente glória Até os deuses, sacanham minha glória Sua lente campeão Vem de um berapa, o seu coração Sempre leal e forte Sou denotado, terá a mais forte O ato rei, brilha de sol A potestade, nosso futebol Meus jogadores lutam sempre em contenção Em prol do belo, ao derrubar o pavilhão Na dor que tem, em seu tempor Acometendo com ardil e valor Em campo altivo, brilhoso, brilhinho Sempre triunfam nas ruínas de embrilho Seus peitos tremem, de santo ardor E a glória os beija no lance de amor Nobre liberal Meu time não tem rival É vencer Sua divisa ideal Sem vitórias nil É a glória do Brasil Ah, valente e forte Não me deixado E sempre forte Arevato Parvato Burra Burra Salve, ó campeão Da princesa do sertão Irligente Urgente história Até os deuses Já cantam minha glória Sou uma gente campeão E prosperava com o seu coração Entre leal e forte Sou redondado Sou redondado Era mais forte O arco e brilhante sol A fortaleza e morta o futebol O arco e brilhante sol De urgente história Até os deuses Já cantam minha glória Sou uma gente campeão Que liberava com o seu coração 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 O arco e brilhante sol A fortaleza e morta o futebol Eu jogador Eu jogador e tudo com o seu coração Em pronto pelo Ao vivo do fabilão Nada despertém Tem seu perdão Aconecendo com a Deus e valor Em tanto altivo Crioso e querido Sempre triunfo Com a luz e mais feliz Seus peitos Vem O santo ator Que agora esteja No lance de amor